Cinco para o Faustão seguido. Naquela época, quando você fazia o Faustão naquela época e só tinha televisão, você fazia um e estourava. Se você cantasse uma música no Faustão naquela época, lá você estourava. Hoje você faz uma televisão e não estoura. Tem que fazer várias em internet. Agora, por que Kleber Bambam? Eu vi aí que tá tudo Bambam ainda. Bambam, que é o podcast que eu tenho, né? Bambam podcast lá em Miami, que eu parei e vou voltar a fazer. Bambam é o nome, né? Que a Leca viu lá no Big Brother dos Flintstones e falou Pô, você parece o Bambam dos Flintstones que bate com a capa. Ah, peraí, quando você entrou você não tinha apelido de Bambam? Não tinha? Não tinha. Eu tinha feito o Planeta Xuxa, o Planeta Verão da Xuxa, a Sepaquito da Xuxa. Você ia ser Paquito da Xuxa? É, Paquito da Xuxa. Mas você passou? O Planeta Verão eu passei. Você foi Paquito da Xuxa? Fui soldar o Planeta Verão, é. Depois ia ser Paquito. Aí começou o Big Brother, aí eu entrei no Big Brother e não fui para o Sepaquito. Ia ser Paquito da Xuxa. Era para ser Paquito da Xuxa naquela época. Mas por que você queria ser Paquito da Xuxa? Já queria a fama? É, eu já estava nesse caminho, já tinha esse caminho predestinado para mim, né? Porque quando eu fui para Porto Seguro com 19 anos... Mas peraí, vamos começar então, vamos para a gente entender, para entender a sua história. Você nasceu onde? Nasci em Campinas. Tá, você é de Campinas. Campinas, exterior. E ficava lá e trabalhava, fui motoboy, fui segurança, fui para o Afleteiro entregar papelzinho. Aí eu, 18 anos, 19, quis ir para a Porto Seguro. Queria dançar num grupo aquele El Tcham. Era um sonho dançar no El Tcham. Aí quando eu fui querer dançar no El Tcham, eu fui para a Porto Seguro para aprender a dançar primeiro e morar lá. Fui lá para ser segurança, fui para o Afleteiro, tomei banho gelado lá durante um ano e meio, vários lugares que eu morei diferente. Passei fome, passei dificuldade. Aí depois aprendi a dançar lá e comecei a dançar nas cabanas e fazer a panfletagem, entregar papelzinho. Fui segurança nas baladas lá, Xemoá, Barra Maris, Barra Ponte, Totoa, fui segurança. Aí depois de três anos, meu amigo falou assim, ó, pô, você leva jeito de dançar, tal, não sei o que, se tem um corpo legal, você podia tentar ser paquito, acho que tem um teste lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, pô, é meu sonho, né? Que o paquito era estourado, lembra? Sim, lembro, lembro. Os paquitos... Paquitos e as paquitas. É, fazia muito evento, presença VIP, naquela época só tinha eles, né? Sim. E a Xuxa, só tinha a Xuxa Angélica na época, né? Aí eu falei, então tá, aí fui para o Rio de Janeiro, fui lá, morei num quartinho de empregado lá em cima, onde tinha vários quartinhos. Fiquei lá três meses, aí fazia figuração na Globo, na turma do Didi, fazia figuração no Didi. Depois virei artista junto com o Renato Aragão, que loucura. Aí eu fiz figuração com o Renato Aragão, fiquei fazendo lá uns dois meses em vários programas na Globo, Buzorra Total, tudo. Aí fiz teste Planeta Verão da Xuxa, que era um programa que tinha de um mês da Xuxa, quando eu estava de férias era no exército, no quartel. Aí passei no teste, aí gravei com a Xuxa, tudo. Fiquei gravando, entrou de férias, aí eu estava correndo na praia, uma mulher me viu e chamou para fazer o teste do Big Brother. Aí fui fazer o primeiro teste... Não, pera aí, você fez... Não, pera aí, é muita loucura para a minha cabeça. Muita história, né? Muita história. Quer dizer que você fez o teste de Paquito. É, Paquito. Paquito da Xuxa. É, primeiro eu fui do Planeta Verão, passei o teste do Planeta Verão. Aí a Marlene Matos falou assim para o Fly, que era o coreógrafo, falou, ó, esse cara, o Bambam, o Bambam não, era o Bahia na época, vai ser Paquito, vai ser Paquito. Falou, vai ser Paquito, ele vai ser um dos Paquito. Aí eu já sabia que ia ser o Paquito. Aí paramos de gravar o programa da Xuxa, porque ela foi viajar 15 dias. Aí paramos de gravar. Nesses 15 dias eu estava correndo na praia, uma mulher me viu correndo e me chamou para fazer o teste do Big Brother. Na praia à noite. Aí eu fui fazer o teste no outro dia. Aí fiz a primeira seletiva, aí no outro dia mandou ir de novo, fiz a segunda seletiva, a terceira, depois passei e entrei no Big Brother. Você estava brincando. É, a minha história é bonita. A mulher te viu correndo na praia. É, porque amanhã eu não tinha fita, inscrição, nada do Big Brother, né? Você acha que você é predestinado? É, eu fui predestinado. Eu sou predestinado. No meu artístico eu fui predestinado. O meu artístico sempre andou ali aquela, junto comigo ali, do meu lado ali, porque quando eu fui com 19 anos para Porto Seguro, depois de um ano eu já estava no palco falando para mil pessoas, assim, com mil pessoas no microfone. Sempre fui desenrolado, assim, desenvolvedor, assim. Sempre tive o time da... Não digo assim, tanto da televisão, mas sempre tive o time de perceber, segurar um pouquinho, deixar o apresentador falar, ter bom senha, saber o que vai falar. Sempre tive isso daí. Entendi. Eu cuido muito disso também, né? Cuido, né? Você acredita em Deus? Muito. Ele que, pô, eu estou onde eu estou por causa dele, senão nada teria acontecido. Eu estou quase 30 anos fora de casa, pô. Mais de 30. É, 30 anos. E sua família? Minha família é... Minha família mora em Santos. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, é. Minha irmã é casada, tenho dois sobrinhos de 23, 25. Cara, acho que Deus é tudo, Celso. Se Deus não estiver com você, você não tem nada. Você tem que acreditar em Deus, é 24 horas. Você não é obrigado a ir na igreja, você não é obrigado a orar, você não é obrigado a nada. Você tem que ter as atitudes perante a Deus corretas. Se é o cara correto, se é todo certo, você não vai mostrar que você está... É grato, exato. Pode brigar com ele também, pode. Exato. Gata, conversar com ele e tal. Exato. Mas eu acho que se você não planta coisas boas, você não vai colher. Eu acho que aquele cara que, vamos supor, você casa com uma mulher, aí você chifra a mulher, você pode anotar que a sua vida vai virar de ponta cabeça. Pode anotar. Se o cara é mau caráter com a esposa, com os filhos, ou com os próprios amigos, passar a perna e tal, acho que isso daí... Plantou, colheu. É o jogo da vida. Eu digo que o pessoal fala, o castigo vem a cavalo. Eu digo o seguinte, o castigo hoje vem de avião. O tempo moderno. Vem muito rápido. Vem.